Música No primeiro semestre de 2013, a região do Vale do Juruá apresenta redução de mais de 70% nos casos de homicídios em relação ao ano de 2012. A conquista é atribuída ao plano de metas operacionais da Polícia Militar e ao trabalho conjunto com outros órgãos de segurança. A reportagem é de Luciana Teixeira. Em 2012, 21 casos de homicídios foram registrados no Juruá. Até julho desse ano, a quantidade é de 5 homicídios. A maioria das mortes estão relacionadas a embriaguez, consumo de drogas, porte legal de armas, entre outros. A constatação da redução de homicídios é comemorada pela Polícia Militar, que atribui a conquista ao plano de metas operacionais e o trabalho conjunto a outros órgãos de segurança. A gente sabe que ainda não é tudo o que a população quer, mas a gente envida todos os esforços para que a gente esteja num patamar agradável, dando essa sensação de tranquilidade para a nossa população. O comandante-geral da Polícia Militar no Acre esteve no Juruá para comemorar o resultado satisfatório. Na ocasião, realizou ainda a entrega de uma viatura e uma motocicleta para o quartel da Polícia Militar no município de Mâncio Lima. A aquisição das viaturas é resultado das multas aplicadas em Mâncio Lima. O aproveitamento do recurso é orientado pelo Ministério Público do Trabalho. Eu espero que com a entrega dessas viaturas nós possamos atender melhor ainda a nossa sociedade e possamos diminuir mais ainda não só os crimes contra a vida, mas também os crimes contra o patrimônio, que tem sido uma preocupação grande nossa. E aí E aí E aí E aí E aí